Música Nós estamos falando aí de Black Friday, Cyber Monday, Natal, férias, voltas às aulas. Como é que a gente se prepara com isso? Basicamente o que a gente faz é a análise das transações, todas as e-commerce que a gente recebe. Então essa transação pode ser aprovada automaticamente, rejeitada, ou quando o sistema não tem condições de fazer uma decisão, ele envia para uma equipe de revisão manual, que é a nossa equipe que faz essa análise da transação manualmente. Sem sombra de dúvida, quando a gente fala de prevenção a fraude, de redução de riscos, principalmente no e-commerce, ela é essencial porque o e-commerce, primeiro, é uma venda virtual e é uma transação que, além de ser em larga escala, ela exige decisões extremamente rápidas. Então quando a gente fala de prevenção a fraude, ela é tão importante quanto a própria venda. Música Nós temos, além, obviamente, da nossa ferramenta antifraude, os estrategistas e toda a parte de gestão da ferramenta, é um grande diferencial que nós oferecemos. Música Em conjunto com o nosso parceiro estratégico, nós temos um aumento na nossa equipe de mais de 50%. A gente começa o planejamento dessa equipe com pelo menos seis meses de antecedência. Toda a nossa equipe passa por pelo menos 200 horas de treinamento antes de entrar em produção. Música A Cybersource, ela não tem só uma excelente tecnologia no sentido de sistemas, regras, telas, extremamente amigáveis com os funcionários. Eu tenho visitas aí semanais do pessoal da Cybersource, tenho contato com ele diário, não para resolver problemas efetivamente, mas para saber se a operação está correndo bem, ajustes de regra, quando falamos de prevenção a fraude, é uma coisa que é constante. Então é essa consultoria, essa proximidade, é que faz com que a Cybersource seja tão importante no nosso negócio. Hoje o e-commerce não vive sem uma ferramenta de fraude bastante eficiente. Música